E aí, gente, olha, vamos aqui, a galinha tá bem, o gato tá aqui, olha, pra que não desse galo aqui, o gato tá tudo bem aqui, a galinha, a galinha tá bem, não tem ovo nenhum, tá bem, não tem ovo nenhum, tá um pouquinho agitada, olha, aqui é o corante isso mesmo, tá bem, vai, 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 tá, tudo beleza, tá agitado, tá agitado, tá aqui é, eu tô meio limpa, tava filmando ali, tá abertinho aí, tá muito tranquilo, O ovo. Desculpa. Desculpa, meu pai. Desculpa, meu pai. Desculpa, meu pai. O que eu botei aqui? Você quer ir? Pai. Foi essa que botou o ovo. É daqui que botou o ovo. Ó, pudei. Papai, desculpa aí, porque... Mas foi... É porque foi pra pegar o ovo da... Foi pra pegar o ovo da galinha ali. Aí eu não consigo botar a galinha ali. Aí não deu muito. Ai. Ai. Vem, mano. Ai. Vai lá. Vai lá. E a mãe tá indo lá. Ai. 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 Tá bom. Essa tá bem. A cara de águia. Ai. Tudo com fome. A gavião. A cara de águia. A cara de águia. Isso daqui, ó. Ali... Essa porta aqui, ó. É a cara de águia. A cara de águia. A cara de águia. Mãe. Mãe, esse daqui é o beliscão, viu? É, o beliscão. O beliscão? É que eu tô aqui. Dá pra ver. Dá pra ver, pai. Ai, ai, ai. Não, não sai. Peraí, só fui olhar assim. Tem ovo, mas aqui é ovo. Mas aqui tem ovo. É, tem. Ali também é um chãozinho.